O que é o Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu do Ferro é uma figura que ficou muito tempo negligenciada, esquecida, mas ele tem um papel importante nesses primórdios, nos primórdios daquilo que nem se sabe se é o Jiu Jiu Jitsu. Então, o Jiu Jitsu é uma figura também de proa. Nossa, o japonês ficou aí na vanguarda de tudo que estava acontecendo. São Paulo, acho que a parte de São Paulo, a parte paulista, né, Fábio? Há muito tempo também, né, a craxa que está sendo tudo no Rio, São Paulo teve um papel importantíssimo. Na coluna japonesa, né? Na coluna japonesa. Na coluna japonesa, eles estão em São Paulo, eles estão em São Paulo, as lutas foram lá com o Geomore em São Paulo, não foram no Rio de Janeiro. Então tem um papel importante. É lá, é aí que está, aonde está o Jiu Jitsu, e se você olha lá, estão os japoneses, né? É a maior coluna fora do Japão até hoje em São Paulo, né? Então, o Geomore tem um papel importantíssimo, tá? Eu estou falando assim, que a gente não quer entrar, se aprofundar, até para o pessoal não achar que eu estou fazendo pouco caça de nada. Vamos falar do Kimura, vai se aprofundar, e vamos ficar, daí a gente vai ficar quatro horas aqui, né? Tanto os japoneses ali, que o Zono, pelo amor de Deus, o Zono, o Zono, está louco, a dinastia, está aí o Zono, né? Então, e tantos... Ogawa, né? E o Zogawa. Ogawa. E nomes que, provavelmente, as pessoas, ninguém conhece. Não sabe. Não sabe. É, mas eu acho que assim, eu fiquei muito surpreso. Primeiro que apareceu muitas pessoas perguntando sobre a tese, né? Então, acredito eu que as pessoas vão ter mais conhecimento, né? Desses nomes antigos. E, lógico, Tufi, a gente já sabe que no futuro breve nós vamos se encontrar presencialmente e vamos organizar eventos aí. E o Zono... E o Zono... E o Zono...